e escuta minha bênção nesta manhã para o teu coração eu quero te falar algo da parte dos céus aleluia antes deixa teu like me ajuda nesse canal amém vamos fortalecer esse canal em nome de Jesus a pior pedrada não é de estranho a pior pedrada que eu e você recebe é do sangue do nosso sangue e por muitas vezes tu falasse que não entende porque tanto sofrimento sabe porque dói muito minha irmã meu irmão é porque a família porque o sangue porque quando alguém estranho não nos dói tanto mas quando é da família quando é do nosso sangue dói demais mas eu quero te dizer não se preocupa e ter essa tristeza teu coração e muitas vezes fica tão amargurado é porque você fala mais do meu sangue me fez tanto mal é verdadeiramente que é o mais que nos que se levanta contra nós é o nosso próprio sangue mas eu quero te dizer que Jesus ele é teu amigo ele é a tua família ele é tudo que que você precisa nessa noite nesta manhã e eu quero te dizer nesse dia de hoje Deus ele está fazendo uma coisa nova nesta manhã na tua vida e ele fala o meu teu coração não se preocupe porque coisas novas vai chegar chegar na tua vida e alguém da tua família vai ver quanto Deus ele é tremendo na sua história quanto Deus é fiel contigo tu tem passado os piores momentos da tua vida com parentes família mas eu quero te dizer que o Senhor tem dupla honra que o Senhor tem dupla honra pra você mas não se preocupe não se aperreia creia que Deus vai fazer algo novo glória seja dado o nome de Jesus nessa manhã ele fala pra você nesta quinta feira aleluia meu Deus que ele é fiel contigo não deixe se levar por essa tristeza esse algo que machucou tanto porque foi da tua família te feriu tanto que tudo muitas vezes fica sem entender não tem palavra tem chorado muito mas eu quero te dizer nesta manhã Deus ele é a tua força ele é o teu braço forte ele é a razão que tu estás de pé não teima minha irmã não se aperreia porque o Senhor dos exércitos ele viu ele contemplou e ele vai te dar vitória creia tão somente nesta manhã em nome de Jesus